Sim, meu nobre, é 2022 e lá vou eu jogar, ou melhor, rejogar Pokémon Floresky raiz aqui nesse canal. Como eu vi que o pessoal curtiu até que bastante aquele vídeo do Pokémon Latin Platinum, eu decidi trazer aqui mais uma hackathon bem clássica, que é o Pokémon Floresky. Bom, pra muitos assim que conhecem mais o Pokémon Floresky Rebirth, alguns devem pensar que é a mesma coisa do Floresky Rebirth e tal, aquela coisa toda. E não, rapaziada, o Floresky Rebirth, o Rebirth, não sei como se pronuncia, desculpe, tá? Mas enfim, pronuncie da maneira que você quiser. Ele é apenas uma expansão feita por fã, não é nada oficial ou criado pelo próprio criador original do jogo, tá bom? E vamos lá, rapaziada, sem muita enrolação pra eu jogar aqui o joguinho, cara. Eu nem quis mostrar o início do jogo, que vocês já estão cansados de saber como é que é o início, né, praticamente. Mas vamos lá, né? Apesar que, bom, já estamos no início, né? Eu quis dizer em relação ao menu, onde você escolher o personagem, botar o nome, etc, etc. Bom, vamos lá, vamos falar aqui agora com a May, né? Tipo, o Floresky Rebirth... Floresky Rebirth, ó. Agora não é mais Pokémon Floresky Raiz, João. É o Floresky Rebirth agora, dane-se. Esse jogo, rapaziada, ele... No início, ele é bem parecido com o Emerald. Porém, a partir daqui, desse diálogo aqui que a gente fala com a May e aquela coisa toda, o jogo começa a ficar diferente, porque agora a gente vai aqui pra rota A, que é uma rota totalmente diferente do Pokémon Emerald. É claro que, mano, se vocês forem parar pra analisar, todos os eventos que a gente acaba fazendo aqui, tô dizendo da história, tá? Eles são bem semelhantes ao que acontece no Pokémon Emerald. Como, por exemplo, esse aqui de a gente pegar um Pokémon que a gente vai pra uma rota em específico. Lá a gente vai encontrar o Professor, que no caso daqui, a gente primeiro encontra o Darkrai, né? E é isso, ó. Vai aparecer essa mina aí, né? Aí ela vai falar que é o Darkrai, aquela coisa toda. E ok, depois vai aparecer o Professor. E o Professor, eu acho que não é muita surpresa eu falar o que vai acontecer a seguir, né? Vai aparecer um fucking Pokémon pra poder atrapalhar nossa vida aqui. Bom, dessa vez, cara, eu vou de Squirtle, vai. Vamos escolher aqui com o nosso Squirtle rapidinho. E vamos lá, cara, vamos derrotar esse B-Duff aí, Rapidex. Nossa, Rapidex, nem sei se essa palavra existe, velho, mas... Tudo bem, velho. Vencemos aí no B-Duff e show. Agora voltamos aqui pro Laboratório do Professor. E ganhamos aqui o Squirtle dele, cara. Muito bom, muito bom. E é isso, cara. Agora, deixa eu ver, a gente agora vai pra uma outra cidade. Ou, melhor dizendo, pra outra parte da rota. Ou não, 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 esqueci, desculpa, pessoal. Na verdade, a gente vai aqui encontrar a May, que no caso daqui... Ela está em outro lugar, não aqui. E não era pra gente encontrar esse cara agora, especificamente. Ó, ele vai falar pra gente encontrar a May, que tá bem aqui. Eu sempre acho que ela tá ali naquele lugar ali, mas... Enfim, mas não, ela tá aqui. E, bom, conhecendo a Emerald, você já sabe o que vai acontecer, né? Exatamente. Vamos lá. E, bom, deixa eu falar outras curiosidades também, pessoal, em relação ao Flore Sky. Eu acho que não tem tantas assim, cara. Pelo menos que eu conheça, tá? E olha que eu jogo isso aqui desde 2013, 14. Eu não lembro muito bem, velho. Mas era pra essas épocas que eu joguei esse jogo pelas primeiras vezes. E, mano... Se você nunca ouviu falar, cara, ou já jogou o Pokémon Flore Sky Rebirth e gostou, recomendo bastante esse aqui. Na real, rapaziada, eu recomendo bastante que vocês joguem o Pokémon Flore Sky original, tá? Não aquela versão. Não tô, assim... Desmerecendo o trabalho que o cara fez lá. O cara não fez um trabalho ruim. Porém, na minha opinião, pelo menos... Ele trocou um monte de coisas que tinha na versão original que, pra mim, estragou aquela versão completamente, tá? A primeira coisa que eu lembro, cara, foi o... Mano, a dificuldade que o cara botou naquilo ali, velho. Tipo, se você pegar, pra quem zerou já aquela versão... Mano, você cansa de jogar Haki-Rom logo no início. Porque, velho, a dificuldade que tem o primeiro ginásio daquilo ali é insano de complicado, cara. Vocês não têm ideia. E, pô, cara... É... Não é assim, tipo, que deveria ser o início de jogo, pra ser sincero, né, mano? Claro que tem vários jogos que fazem isso e continuam sendo bem relevantes. E a galera gosta bastante por conta disso. Mas, cara, eu acho que com o Pokémon, eu acho que não funciona tão bem assim, cara. E é... Enfim, é um dos pontos que eu acho extremamente negativos daquele jogo. E o outro também, velho. Eu acho que tinha mais um, só que eu esqueci. Ahn... Mas, enfim. É um dos pontos que eu não recomendo que você aí, cara, se você nunca jogou o Flore Sky... Ou, enfim, conhecer esse vídeo aqui, conhecer essa Haki-Rom agora. Cara, joga primeiro essa versão aqui. E depois tu joga o Flore Sky Rebirth, tá? Que é a versão que eu falei, a expansão. Porque, cara, a experiência aqui é muito melhor do que aquela lá, velho, tá? Milper 2 é o criador, tá bom? Mas, cara... Pra mim, não vale tanto a pena se você botar uma Haki-Rom difícil. E, assim... Tu torna... Não, pera, pera. Deixa eu falar o bagulho mais certo, vai. Na minha opinião, eu não acho tão justo assim tu botar um jogo muito difícil logo do início. E pra depois, lá na frente, o jogo ficar um pouco menos difícil, sabe? Pra mim, a dificuldade que já vem nesse jogo, ela já é difícil. Ela não é tão fácil assim quanto vocês pensam. Na liga Pokémon nem se fala, cara. Na liga Pokémon nem queiram passar perto, pra ser sincero. Então, tipo, cara... A dificuldade lá nem se compara aqui, velho. Nem se compara aqui. E tá, por algum motivo eu pensei que meu personagem tinha bugado, mas tudo bem. Bom, vamos aqui no centro Pokémon, aquela coisa toda. Mas, enfim, cara, vamos parar de falar no Pokémon Flore Sky Rebirth. Vamos voltar aqui pro... O que a gente está jogando, não é mesmo? E vamos lá. A história aqui, pessoal, ela... Pode ser bem semelhante. Não, né? Os eventos podem ser bem semelhantes, mas a história é bem diferente, tá? Como vocês podem ver, a equipe Magma, ela não tá em busca de, por exemplo... É... Como é que fala? Em busca só dos lendários. Ela tá em busca de lendários específicos. Que, no caso, são o Diágua e o Palkia. Além do Kyogre, né? O Kyogre do Pokémon Safire ou o Groudon do Pokémon Rubi, sabe? Eles aqui estão focados em outros lendários. Vai ter um monte de plot twist diferente nesse jogo que... Cara, é um prato cheio pra quem gosta, velho. Ah... E não, rapaziada. Pra quem tá se perguntando assim... Ah, esse jogo tem Mega Evolução? Não tem, pessoal. Não tem Mega Evolução. Porque esse jogo foi feito naquela época que Mega Evolução quase não existia em Hackroll, sabe? Ou se existia, era aquelas, tipo, que você só evoluiu seu Pokémon e é isso, sabe? Ele não tinha aquele sistema, aquela animação, aquela coisa toda. Lá, naquela época, era, tipo, era por pedra, sabe? E nem era tantos assim quanto tem hoje em dia, sabe? Então, antigamente, esse negócio de Mega Evolução era bem novidade. Coisa que esse jogo, infelizmente, não tem. Mas, se tivesse... Cara... Ia ficar muito top, tá? Não tô dizendo que se tivesse, ficaria... Pô, daria um pau no Last Platinum. Até porque... Ambos são jogos muito bons. Tá? Isso aqui vocês... Deixa aí na cabeça de vocês, mano. Só que, né? Cada um tem sua característica, né, velho? Por exemplo... Na minha opinião, pelo menos... Eu... Gosto mais da história do Light e Platinum, mano. Pelo menos, assim, da minha preferência, sabe? Eu prefiro a história do Light e Platinum... Do que a história do Fly Sky, cara. Sabe? Isso aí vai de gosto, sabe? Às vezes você pode... Por exemplo, discordar de mim e falar... Não, pô... Não, João, eu gosto bastante do... Da história do Fly Sky, por causa disso, disso, disso... E por aí vai, cara. Cada um tem sua opinião, sabe? A mesma coisa. Tá? Outro detalhe também. Você pode discordar bastante de mim, falando que, ah... Ah, João, eu prefiro o Fly Sky Rebirth... Porque eu gosto de hack road difícil mesmo, que não sei o quê. Eu gosto de jogos assim que... Pô... Prendem a atenção do jogador, sim. E peraí, rapaziada. Rapidão, deixa eu fazer uma parada aqui. Ok, rapaziada. Estamos aqui de volta. E eu acho que agora que eu percebi que eu estava falando bem perto do microfone. Então eu acho que o áudio aí... Pode ser que... E tenha saído estourado pra vocês. Eu espero, por favor, que não. E é... Quanto ao detalhe também é que eu estou resfriado, pessoal. Então... Não sei se eu vou conseguir ter um papo legal com vocês aqui nesse vídeo, mano. Mas eu estou me esforçando aqui ao máximo pra... Tentar... Deixar vocês aí... Entretidos não, cara. Porque entretidos... Eu vou deixar... Como é que fala? Eu esqueci a palavra, mano. Mas enfim, eu estou tentando deixar o vídeo mais interessante pra vocês. É isso, basicamente, né, mano. E... Ah, é, cara. Aproveitando, pessoal. Eu... Vou dar uma vez aqui pra rapaziada que já é inscrito aqui no canal. E caso você não seja, cara. Pô, já vou te convidar aqui agora. Se você está assistindo a gente até aqui nesse tempo de vídeo, né. Que vai fazer uns 10, 11 minutos aqui. Mano, se inscreve aqui no canal, pô. Aqui eu estou trazendo vários Akerrois de Pokémon. E também... Vários conteúdos relacionados ao Pokémon. Então, se você quiser ficar por dentro de tudo isso e mais um pouco. Se inscreve aqui e deixa o like aqui nesse vídeo. Fechou? E... Bom... Vamos lá, pessoal. É... Um assunto que eu queria comentar com vocês era em relação às Akerrois, tá? Eu sei que eu acabei de falar que... Ah, aqui eu trago vários Akerrois de Pokémon. E eu estou querendo trazer uns estilos de vídeos mais contraídos, cara. Pelo menos pra mim, depois que aquele vídeo que eu fiz do Pokémon Lighting Platinum... Ele deu bastante certo, assim. Eu estou dizendo não só aquele vídeo lá do... Deu rejogando Akerrois. Mas também aquele lá que eu postei um trechinho da gameplay daquele jogo, assim. Como Shorts, aqui no YouTube. Eu vi que o pessoal curtiu bastante e eu queria testar bastante esse formato, sabe? Trazer cortes de alguns vídeos, assim. Pra tentar atrair um pessoal novo aqui no canal, cara. Mas também... Não só isso, tá? Não é o objetivo principal. O objetivo principal daqui é... Tentar trazer um conteúdo mais descontraído, cara. Porque pra mim, pelo menos, o Gameplay de Pokémon mijou um pouco. E eu tive algumas ideias que eu acabei bolando enquanto eu fiquei esses tempos sem postar vídeo aqui no canal. Ah... Que eu queria bastante botar em dia aqui pra vocês, velho. Bom, eu nem sei se eu enfrento esse ginásio aqui, velho. Mas, bom, vamos tentar aqui, velho. Pelo menos, porque eu não queria deixar esse vídeo tão longo pra vocês. Mas vamos ver até onde a gente chega aqui. Se não for muito longo, a gente faz aqui o ginásio rapidinho. Eu tô duvidando muito se eu vou ganhar esse ginásio ou não. Mas eu acho que não, então, por isso... Né? Não vou botar tanta fé aqui pra vocês. Mas, bom... Ah... Vamos ver, cara. Esse aqui é um ginásio bem baseado do... Do ginásio do... Como é que fala? Braille, eu acho. Acho que é o nome dele, Braille. Eu não lembro muito bem. Mas, enfim. Ah... E é isso, pessoal. O que eu posso falar pra vocês do jogo, basicamente. Também sobre a... A mudança que o canal vai ter daqui pra frente. Claro que... Repetido, tá? Pra pessoal... Você fala um negócio, entra pelo ouvido e sai pelo outro. Não vou parar de postar hackyros aqui no canal. Vou continuar postando aquela coisa toda. Tá bom? O YouTube agora, pessoal, tá com um sistema link bem chato, bem complicado. Meu próprio amigo Vinicius aí. O Vinicius Gamer, pra quem não conhece. Ele fez um vídeo falando sobre isso. E, cara... Aquilo pra mim foi mais que um alerta, cara. Tanto que tem vídeos aqui no canal que eu acabei até apagando. Por conta... Desse alerta que ele acabou falando lá no vídeo dele, cara. Então, sim. A partir desse aqui, desse vídeo. Não sei se... Pode ter um vídeo ou outro aí que eu acabei deixando ainda ou não. Mas eu acho muito difícil. De ter algum vídeo meu aqui no canal que eu tenha deixado link de hackyros. Aquela coisa toda. Mas, cara. Aqui que fica a minha recomendação. Mano. A maioria das hackyros que eu gravo aqui no canal. Elas são ou do site do PokéBat. Ou do HeiPikachu. Enfim. Vou botar assim. 90% das hackyros que eu gravo aqui no canal. Você vai encontrar nesses sites que eu falei, tá? O PokéBat e o HeiPikachu. Tá? E é. Perdi o ginásio. E é isso, manos. Bom, rapaziada. Vou finalizar esse vídeo por aqui, manos. Eu queria só mostrar um pouquinho aqui. E rejogar esse nostálgico jogo de Pokémon aqui no canal. E, bom. É isso. Eu vou ficando por aqui. E até a próxima.